E a terça-feira aqui em Três Lagoas será de tempo estável. Gente, já choveu durante a madrugada e tem mais previsão de chuva aqui para a nossa cidade. Quem diria que em pleno dezembro nós estaríamos com esse clima, não é mesmo? Quem é traslagoense, quem já mora aqui na nossa cidade há um tempo, sabe? Que dezembro, uma hora dessa, a gente estava pegando fogo no calor. Mas isso tudo é o quê? Consequência aí do El Ninho, né? El Ninho fazendo toda essa mudança aí do nosso clima. Vamos dar um pulinho lá fora para ver como é que estavam as imagens hoje de manhã? Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha só, gente, sol ali querendo sair, né? Porém, as nuvens de chuva já estavam marcando o território e não deixou o sol abrir o suficiente aqui em Três Lagoas. Clima estável, temperatura agradável aqui na nossa cidade, né? Em comparação com aquele calor, aquele mormaço muito quente. Três Lagoas, então, segue nesta terça-feira com o clima assim. Gente, e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, segue o tempo estável e a probabilidade de grandes chuvas está em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, ainda pode ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Olha, gente, na região leste do estado, a instabilidade é devido ao avanço de uma frente fria oceânica aliada ao fluxo de calor e a umidade também, né? Que está vindo da Amazônia. Além disso, tem o descolamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. também favorece a formação de nuvens e chuvas aqui para o nosso estado. Então, vamos ver como que está, né? As temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da Costa Leste. Então, Três Lagoas, mínima de 23 graus e máxima de 35 graus. Tempo nublado. Brasilândia, mínima por lá é de 23, máxima de 34. Pode cair uma chuva por lá em Brasilândia. Água clara, mínima de 22 e máxima de 34. Tempo nublado também, água clara. Vamos saberem a parecida do tabuado. Olha só, mínima de 23 e máxima de 34. Sol entre nuvens. Paranaíba, mínima de 23, máxima de 34 também. Não tem previsão de chuva por lá. Inocência, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Então, esse aí será o clima para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nessas cidades que eu acabei de falar para vocês. Israel Espíndola. Tchau.